Enfermagem sem piso salarial, 130 horas nos próximos 4 anos. Gente, acabou as eleições, a enfermagem perdeu muito. É sobre isso esse vídeo. Rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo aqui para enfermagem, para falar de piso salarial, 30 horas, rapidinho. Mas é claro, no contexto das eleições. Eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade, não fui eleito. Nós tivemos oito candidatos na enfermagem, dividiu muito, dividiu os votos e ninguém elegeu. E a enfermagem não votou na enfermagem mais uma vez. Por que eu falo isso? Porque se somar todos os colegas candidatos, tivemos 2.411 votos, sendo que aqui em Dourado somos mais de 5 mil profissionais de enfermagem. Ou seja, boa parte da enfermagem não votou na enfermagem. Boa parte da enfermagem não quer 30 horas aqui no município, não quer um piso salarial aqui no município. Porque essa era uma das minhas propostas, entre várias outras. Eu deixei no meu Instagram, se você quiser depois dar uma olhada lá. Mas assim, infelizmente a enfermagem continua votando em outras pessoas. Pessoas que não representam a enfermagem e depois quer 30 horas, quer piso salarial. Então, gente, infelizmente, aquele plano de elegermos representantes da enfermagem em várias cidades, só depois em 26 termos um deputado estadual. Em 2030 termos um deputado federal em vários estados. Já pensou? 2030, 2031 tomando posse, 12, 13, 14 enfermeiros ou técnicos de enfermagem como deputado. Como seria bom a vitória que nós teríamos no Congresso. Várias pautas seriam aprovadas para a nossa categoria. Mas isso não vai acontecer em 2031. Talvez, talvez, né? Se a gente conseguir aí nos próximos quatro anos despertar esse interesse da enfermagem em votar na enfermagem, essa necessidade, quem sabe em 2034, 35, né? Tenhamos sucesso. Mas, por enquanto, vai ficar adiado 30 horas piso salarial. Isso serve lá no parlamento. A PEC 19, gente, como não teve muitos colegas eleitos, não vai ter 30 horas em 2024. Já cravo aqui para você aí, do outro lado, preocupado com a questão das 30 horas. E o piso? Não sei como vai ser em 25 e 26, tá? É tranquilo para falar isso porque política, ela vive, a gente vive da política todo dia, toda hora, né? Eu estou colocando aqui tranquilamente esse assunto, eu sempre falei sobre isso, que era o momento da enfermagem eleger os seus representantes. Tiveram algumas cidades, Mato Grosso do Sul, nós somos em 79 municípios, me parece que foram eleitos aí 13 ou 14, depois eu vou ver certinho. colegas da enfermagem. Alguns, teve até prefeito, mas o prefeito não foi por conta da enfermagem. O prefeito foi indicação do outro prefeito, foi o seu sucessor e o colega acabou elegendo. Então, assim, a enfermagem saiu derrotada nessas eleições. Infelizmente, não foi como nós esperávamos e acreditávamos. Infelizmente, a enfermagem ainda não entende a necessidade de ter um representante. Então, é triste saber que em 2025, 26, vamos estar lutando com as poucas armas que nós temos. Se nós tivéssemos um mandato, aí a arma seria muito mais forte e aí a gente teria muito mais chance de avançar nas nossas pautas. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Quem perde? A enfermagem. Eu continuo aqui com a minha família, trabalhando, produzindo conteúdo, não com essa intensidade toda, até porque as pessoas estão cansadas de ouvir coisas sobre piso e 30 horas. Vou estar voltando a falar dos meus conteúdos sobre ginecologia e obstetrícia. Mas, enfim, vou estar por aqui na minha rede social também, no meu Insta, Wilson Bruntê. Já segue lá, se você ainda não segue a minha rede social. Vou voltar para a sala de aula, dar as minhas aulas, formar novos enfermeiros e, quem sabe, pessoas mais críticas e reflexivas para pensar aí no futuro da nossa categoria. Por enquanto, o vídeo era esse. Eu peço para que deixe o like. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Vamos seguindo aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.